Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Milder Rider E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é W3, WE3, We3, Nós3, ou como você queira chamar, né? No mesmo WE3, edição definitiva Mais uma obra do Grant Morrison Que, rapaz, eu nem digo que isso daqui é do Grant Morrison Porque é um negócio simples É muito fácil de ser entendido Ou então eu tô tão lerdo que eu achei que o negócio é fácil e na verdade não é Enfim, é... Vamos lá, né? Temos aqui a obra do Grant Morrison e Frank Whiteley É uma dupla que já trabalham junto em outras obras O Batman e Robin é um exemplo disso Os Invisíveis eles não trabalharam juntos não, mas no Batman e Robin eles trabalharam E essa obra daqui é uma obra muito bacana, velho Muito, muito bacana Primeiro porque, assim, ela trabalha com um tema Com dois temas, na verdade, que são... São três temas, na verdade, que são muito familiares às pessoas Um é a questão armamentista, né? A gente tá muito familiarizado com essa história Principalmente pra quem é norte-americano A gente tem... É... Armamentos futurísticos, né? Que isso também atrai muito a galera E tem um outro ponto que são os animais Animais também atraem as pessoas Ainda mais quando você transforma esses animais em máquinas assassinas Então, porra, como dá errado? Não tem como dar errado, vai ficar óbvio que vai ficar massa E é justamente o que ele faz aqui Ele pega esses três animais Que é um cachorro, um gato e um coelho Temos aqui o cachorro, o gato e o coelho Esses três animais, eles são máquinas de matar Eles usam essas armaduras aí que vocês estão vendo E essas armaduras ajudam eles a Utilizarem as partes do corpo E por consequência Matarem o que eles precisarem matar Eles fazem parte de um programa do governo E esse programa do governo é justamente um programa que Está querendo utilizar animais Diversos tipos de animais Animais de portes diferentes Com essas armaduras Afim de realizar missões bélicas Evitando assim o uso de Poderio humano Em vez de usar soldados e desperdiçar vidas humanas Desperdiça animal Porque tipo, foda-se os animais E a história começa justamente aí Esses três animais aqui Que a gente tem Eles são finalizados Como assim? Calma Vamos lá Eles fazem parte de um projeto E esse projeto é terminado A pessoa que é responsável A cientista que cuidou dos animais Que preparou eles para poderem fazerem parte do programa Ela se afeiçoou a eles E quando descobriu que eles seriam Exterminados Ela falou Não, não vai acontecer isso não Eu vou dar um jeito Então o que ela fez? Liberou eles E aí a gente tem aquela história clássica Do exército perseguindo aquela arma A arma que era a arma do exército Mas que agora está livre Tem consciência E a história é extremamente dinâmica Direta Ela é cativante E impressionante Para pegar a rima Por que ela é dinâmica? A história acontece de maneira muito rápida Você tem poucas páginas Acho que se bater 150 páginas é muito Num instante você termina isso daqui Pelo menos eu terminei muito rápido Você também tem bastante extra É 120 Eu botou 120 páginas 120 páginas É mais ou menos isso daqui De história O resto é extra Você também tem quase É umas 20, 30 páginas de extra Então tem coisa pra caralho E tudo isso Acontece de maneira muito frenética Você tem algumas páginas de apresentação De apresentação Porque tecnicamente são animais Que não precisam ser apresentados Porque eles não tem profundidade Você percebe Você passa a gostar deles Por eles serem animais Pelo menos aconteceu comigo Mas você não tem profundidade nos personagens Eles são liberados Ou libertados E aí ocorre a perseguição E aí é ação, ação, ação Até você chegar ao final da história E é isso Acabou Não tem mistério Não tem mais problema Pra ser resolvido A história fica com o final tecnicamente aberto Resolve as coisas Mas não é daquele final Que olha, não tem mais o que acontecer aqui Talvez possa acontecer alguma coisa Talvez não De resto, velho Ela é empolgante porque Como eu disse A perseguição aos animais é muito bem feita Existem cenas aqui A forma como o Frank Whiteley desenhou Eu entendo agora Por que a galera paga pau pra ele Eu gosto dele Eu gosto Não pago pau Como a galera paga não Mas agora eu entendo Por que a galera paga tanto pau pra ele As ideias que ele e o Grant Morrison tiveram Ou que ele teve Apesar de que eles falam aqui Que os dois tiveram Meio que as ideias juntas Mas o Frank Whiteley Que foi o que levou adiante Ele faz Basicamente um posicionamento 3D Sabe Matrix Neo Deitou E aí tem aquela câmera por trás Fazendo quase um 360 Imagina isso Pronto Foi isso que ele fez Ele coloca as cenas de ação pra você E ele coloca ela de uma forma Que você não chega a pegar um 360 Mas que você consegue vê-la De vários ângulos diferentes De uma maneira muito bem bolada Eu sei que tem uma galera Que gosta de ver as imagens Eu sinceramente não Esse tipo de imagem Eu não gostaria de mostrar Porque é spoiler É um spoiler assim Que tira Vai tirar o impacto Da sua leitura Quando você for ver Mas em compensação Tem uma outra cena Que essa daqui sim Eu posso mostrar Que também é muito Muito bem bolada Basicamente Ele constrói uma tela gigante Com vários quadrados Que são telas de monitoração Da câmera de segurança E cada uma dessas telas Tá mostrando uma coisa diferente Com sequências diferentes Então você fica perdidaço Eu fico Que caralho Pra onde eu olho aqui E pra onde eu olhava De certa forma Fazia sentido Ao mesmo tempo Que não fazia Então só pra vocês entenderem É isso daqui Essa é a tela que ele fez E você tem várias partes diferentes Então você pode ler Em qualquer sentido O que é bom e ruim É ruim porque Você fica sem saber Qual é o procedimento O prosseguimento Da história Mas ao mesmo tempo Te dá uma liberdade Que geralmente Você não tem nos quadrinhos Então você pode ler Isso aqui em qualquer hora E dane-se Você vai tecnicamente entender Então cara Genialidade Muito bom É por isso que a galera Paga tanto pau pra ele Tem outras coisas também A forma como ele coloca As cenas de perseguição A forma como ele Enquadra os personagens Como ele coloca Plano Sobre plano Fundo Então detalhes técnicos Que eu sinceramente Não tenho a moral pra falar Mas que me impressionaram Então tem isso daí De resto velho A história é muito bacana Ela é cativante Os animais A forma como eles se comportam É emocionante Pra quem tem esse apelo Por animais Eu recomendo que lê a obra Talvez fique um pouco triste Com algumas coisas Que acontecem aqui Mas sei lá Me lembrou até um jogo Acho que era Tokyo Jungle Era Tokyo alguma porra Que tinha um mundo Pós-apocalipse Que os animais tinham que sobreviver Existiam animais De diferentes tipos E você tinha aquela coisa De sobreviver E se reproduzir Então me lembrou isso Só que sem a tecnologia No caso com a tecnologia Das armas As armaduras Olha Eu não vou falar muito Porque de resto Eu vou estar falando O que tem no extra Mas vocês vão lendo aqui E vocês vão vendo As coisas que tem Como eles fizeram As armaduras Os designs As ideias que eles tiveram Rascunhos Cenas de tiro Caralho velho Compre essa porra Compra logo Não sei o que você está vendo Resenha Em vez de comprar Essa porra aqui É bom É muito bom É bom pra caralho Compra logo essa porra É isso Vou ficando por aqui Aquele um beijo Um queijo pra vocês E até a próxima resenha Com outro material Fora pra caralho E até a próxima resenha